Muito bom dia a todos, se é que dá pra considerar assim após essa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, mas também mostrou a força do povo gaúcho, do cidadão gaúcho, de todos envolvidos no salvamento aí das pessoas e aqui nós estamos fazendo nossa parte também aqui no Paradono do Sul, todos estão fazendo a sua parte, nós estamos cadastrados aqui como ponto de arrecadação, conversamos ontem com o secretário de saúde aqui do município, muitas pessoas estão sendo alojadas aqui no nosso centro de eventos, então estamos precisando de remédios, alimentos e também de roupas, então as doações podem ser levadas direto direto ao centro de eventos, ou então aqui no Paradono das do Sul, a gente fica aberto segunda a segunda, não fechamos ao meio dia e das nove às dezoito horas aqui, direto aqui no Paradono das do Sul, ou então direto no centro de eventos, vai ser encaminhado as vítimas dessa catástrofe, que estão sendo, muitas pessoas estão sendo alojadas aqui no centro de eventos de Tramandaí aqui no Rio Grande do Sul, município, que fica aqui a cerca de 120 quilômetros da capital gaúcha. Aqui agora começando nesta segunda-feira, dia 6 de março de 2024, com as imagens da nossa câmera aqui da Malvina, câmera que fica no lado sul da plataforma. Previsão para essa semana, graças a Deus, finalmente o sol de volta, até quinta-feira não teremos chuva e após isso nós teremos a chegada de uma nova frente fria, que deverá trazer chuvas, mas não com a intensidade que tivemos aí, segundo os sites de previsão do tempo. Aqui nós fizemos a previsão das ondas, então deixamos bem claro isto, mas devido também a nossa larga experiência autodidata. Deixamos bem claro, nós não somos meteorologistas, então podemos ver aí, analisar os gráficos e ver que também não teremos chuva até quinta-feira. Previsão de boas ondas para sábado, com vento terral, então fiquem ligados nos nossos alertas aí para sábado. Umidade aqui na nossa câmera do backdoor, devido à grande quantidade de chuvas que tivemos aí anormal, como podemos acompanhar, já estamos providenciando a limpeza da mesma e agora passando aqui para a câmera que fica em cima da plataforma de Tramandaí. Para quem não é assinante ainda, ajuda de custo R$ 10,00 por mês apenas para ter acesso a todas as nossas janelas de frente para o mar, que funcionam em Full HD. Basta baixar o aplicativo aí para iOS e Android e ter as nossas câmeras na palma da mão. Olha que linda a câmera, esta aqui também que temos lá na Praia do Rosa. Essa câmera tem movimento, viu galera, a gente sempre vira ela aqui, hoje nós estamos com ela direcionada aqui para o Rosa Sul, mas também podemos direcionar ela para o Rosa Norte, ela tem um zoom de 30x, 30 vezes, então é uma câmera Full HD que dá para ver também o Rosa Norte, então devido às condições a gente vira para o Rosa Sul ou para o Rosa Norte. Passando agora aqui para a câmera de Imbé, para que vocês possam ver também um excelente dia de sol, hoje nós temos o vento norte aqui na Costa Gaúcha, intervalo de ondulação em apenas 7 segundos, mar regular com ondas de meio metrão, temperatura da água segue ainda em 18, 19 graus, para quem ainda não garantiu roupa de borracha, passa aqui no paradorno ondas do sul, a gente tem a melhor condição, garantimos o menor preço, recebeu, a única loja do Brasil que recebe a tua roupa seminova e parcela o restante em até 10, 12 vezes sem juros. Aqui câmera que fica em Xangri lá em cima do Pier lá de Atlântida, nós fomos pioneiros na câmera e continuamos com ela aqui em funcionamento lá no Pier de Atlântida. Passando agora para Passo de Torres, lá do Catarinense, do Rio Maptuba, como vocês podem ver também, condições por lá irregulares para surf, lá um pouco menor, as ondas com no máximo meio metro e agora vamos dar uma espiadinha no lado gaúcho, aí com melhores condições, ao fundo, única câmera do Brasil que também tem imagem da Ilha dos Lobos, essa câmera também tem 30 de zoom, então quando estiver rolando uma ondinha por lá, a gente consegue dar uma espiadinha. Galera, já entrando aqui, por aqui, manda a tua mensagem, manda o teu feedback, manda a tua mensagem de apoio também, isso é muito importante para a gente e manda a tua crítica também, crítica também sempre é muito bem-vinda. Finalizando com a câmera aqui que fica na Lagoa do Armazém, um lindo dia de sol, graças a Deus. Então a gente aí está junto ajudando e torcendo para que essa situação passe o mais breve possível. Lembrando a todos que estamos aí arrecadando alimentos, roupas e também medicamentos aqui para o centro de evento em parceria com a Secretaria de Saúde do município. Grande abraço a todos e uma excelente semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto